Eu não sei Deitou um Ah, de graça Usa o CF e mata ele, usa o CF e mata ele Deite subindo, deite subindo Ele tá de 12 Eu fiquei aqui do alto, subiu, pô Mas vou esperar, vou morrer logo Tu não tem noção do que eu fiz, João Tem sim